Você é tão acostumada A sempre ter razão Você é tão articulada Quando fala não pede atenção Mas o poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Sou todo doporo É tão certo quanto calor e fogo É tão certo quanto calor e fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Eu participo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Você sempre surpreende E eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você me perguntar Eu digo sim Eu continuo porque a chuva não cai Só sobre mim Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo quanto calor e fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo 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 Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça sem você Não tem graça E é tão certo quanto calor for E é tão certo quanto calor for Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo E eu participo do seu jogo 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 Do seu jogo